salve salve amigos da criptomoeda de ou cripto na voz e de todo esse canal da cripto news vamos com mais um vídeo vamos lá com mais uma sequência de vídeo para você acabei de acordar aí né já acordei já cheio de energia cheio de pé pré-treino né para encher vocês de mais conteúdo bora lá né para ver como é que tá aqui na aba comunidade muito bonitinho mais de três mil votos em você também pode votar eu convido você a votar tá bom inscreva-se no canal tá e vote para lá vem comigo né vamos falar do floc dono bom esse floc dono aí tá tá que tá já tá começando a aprontar já né já tá estranho já tá começando a aprontar apareceu outro floc dono aqui né falamos dele hoje e agora esse o floc dono aprontando né ontem recebeu uma listagem e porventura que pareça hoje também tem listagem nova mas antes de cair nesse assunto de listagem vamos falar de um outro assunto aqui também quando se envolve aí o floc dono né você vem aqui comigo floc dono tá tá aqui no perfil e se você pegar o floc escreveu um lixing você vai achar as sequências de listagem que o floc dono vem recebendo bom tá na moda ser dono né floc dono foi anunciado aí nessa nessa plataforma aí né nessa x do global né bom vamos dar dar uma olhada aqui né temos o prazer de anunciar que o floc dono está oficialmente listado lá na dex né agora você pode facilmente negociar e o floc dono como uma listagem padrão exclusiva o floc dono foi escolhido por sua vibrante a comunidade desempenho tá aí o que dono recebeu a listagem é isso que aconteceu né a galera gosta de uma doideira assim o floc dono vem vem causando emoções né vem aí trazendo trazendo mais mais carboidratos para para um mercado né e vem ganhando destaque através disso floc dono que foi criado esse dia aí ó tem dois floc dono aqui já mas é esse aqui é o primeiro né tá aí aqui com 7 milhões de dólares né de capitalização de mercado floc dono recebeu essa listagem aí mas não estamos aqui somente para falar disso e sim que o floc dono vem aprontando dias atrás né dizendo que em dois meses vai entregar 20 listagens em plataforma de negociação você viu isso né isso aí você não pode esquecer não sou eu tô falando é o floc dono que tá dizendo se vai acontecer ou não não sei mas parece que ele já tá usando né desse benefício de atrair as pessoas para para poder para poder atiçar rapaziada enganar rapaziada né ele dizendo que o primeiro aqui vai ser bequex não aonde o tigrezinho foi listado né ganhou destaque já de listamento lá o cão e depois né colocou aqui ó safe um a colocou um seixo não sei filmou no meio do caminho colocou a gate a braba do México a ovo global para finalizar na baile né diz eles vamos ver aqui esse trajeto não trabalhamos com a baile nesse antes pode ser difícil porém esperamos que o CZ nos aceite foco e dono será o projeto de meme mais rápido a atingir aí aquela th insana hipertrofiada né magnífica e tá dizendo que esse é o roteiro provisório aí ó o roteiro tá aí o roteiro do Flock dono segundo Flock dono vai ser esse percurso aí né ai ai é isso rapaz é um meme deve tá se divertindo e a gente não pode levar tão a sério não senão senão as coisas aí dá problema Flock dono apelando um pouquinho né para poder segurar aí a sua o seu volume né é isso meta life um abraço abraço para você tá um abraço aqui para Mutsuki five um abraço para Diego um abraço para games né um abraço aqui para Elizabeth né Franklin um abraço aqui para James um abraço para é tios o Daniel tios novamente a o ferreira e o Everton seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo vídeo tamo junto a nós um abraço fui